Bom dia, galera! Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Como estão? É isso aí! Que coisa boa! Bom dia pra vocês! Firme e forte! Começando a semana já animado, com o astral lá em cima, e na pegada de que essa semana será incrível, impressionante, mas pra isso você tem que estar disposto a liberar tudo isso pra tua vida, certo? Vamos lá? Bom dia pra vocês, meus amores! Preparados pra uma live incrível hoje? Tem alguém falando comigo aí? Madame Red! Tem! Todo mundo dando bom dia aqui já! Bom dia! Bom dia pra todos vocês! Ó, os queridinhos já estão aqui! Scarlett, bom dia! Bom dia, Scarlett! Shana, bom dia, Marguerite! Bom dia, Shana! Tudo bem? Estúdio Fernanda Vieira! Estúdio Fernanda Vieira, bom dia pra você! Meus amores, vamos lá! Dando início à nossa semana, ó, terça-feira, nove e meia da manhã, começando uma live, gente, é pra você começar a sua semana em alto nível, fechou? Então é o seguinte, pra aqueles que querem guardar essas dicas de hoje, a live Dica do Embaixador, pra você que quer guardar essas dicas de hoje e colocar em pra... Partido Baixa Conexão, peraí... Vamos lá! Se liga, Alex! Galera, eu vou sair daqui então um pouquinho do que aconteceu aqui na internet. É, voltou, voltou! Voltou? Ah, então acho que agora deve ter trocado a internet, devia estar com a internet confundindo e trocou pra essa daqui. Então fechou, tá tudo ok aí, né galera? Vocês estão me ouvindo? Me dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo, se tá tudo ok. Ô, Gabi, pega uma tabela de couro ali pra mim, por favor. Aquela que a gente usa. Vamos lá! Então, ó, começando a nossa semana, live a respeito dos nossos matizadores, os nossos loiros maravilhosos, o Snow Secrets, Silver Grey, Pérola Real e Blonde Real. Eu sei que rola muita, mas muita dúvida em qual momento nós devemos usar, como nós devemos usar esses matizadores e o que ele vai fazer no cabelo ou não. Então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui ao vivo tem aqui mechinhas que foram descoloridas pra gente poder depositar essas máscaras e fazer aqui ao vivo pra vocês, tá bom? Vamos lá! Quem tá aí comigo, Rê? Vixe, muita gente. Muita gente também. Muita gente, dando bom dia. Então, agora que tem bastante gente, peraí, Rê, agora que tem bastante gente, muita, muita gente mesmo. o que que o... O que você tá latindo lá, gente? Os cachorros na rua. Ele nem late, tadinho. Quando late é engraçado. Gente, recadinho importante. pra você que está nessa live aqui comigo, agora, pra você, e ficar até o final, e compartilhar bastante aí, e comentar, interagir comigo nessa live, pra você ajudar, pra que o nosso algaritmo aí, ó, ele possa entender, que o Instagram possa entender e distribuir pra mais pessoas essa live, pra você. vai participar de um sorteio, e nós vamos fazer um único sorteio, e a pessoa vai levar os quatro, os quatro matizadores. Então, sorteio pra vocês, meus amores, maravilhosos, sorteio. Um único sorteio, vai levar os quatro matizadores, e você não pode ficar de fora. Coraçãozinho tá bombando. É isso aí, galera. Sorteio, vloz, logo na terça-feira de manhã. Então, quem tiver preparado, se liga só, preste atenção no início dessa live, até o final, porque vai rolar pergunta ao vivo. E o primeiro que responder, vai levar o prêmio. Fechou? Vamos lá. Alguém falou comigo aí? Ó, espaço mulher, tô falando, eu quero. Eita, maravilha. Ana também. Marcio Simonini. Simi, não, Simonini. Bom dia, Marco. Bom dia, Marcio, tudo bem com você? Patialba. Eu, ela quer também. Eita, maravilha. Todo dia, todo mundo dando bom dia, joia. Acho que voltou. Voltou? Voltou. Tá vendo como em pausa? Poxa vida, hein? Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou? Gente, vamos lá então. Tá colaborando. Vamos falar a respeito dos nossos quatro matizadores pra loiros. Espera. Deixa eu trocar a rede aqui, gente. Pera aí, fica ligadinho. aí. Eu creio que agora voltou e não vai cair. Aí, agora sim. Fechou? Agora sim. Eu acho que agora, agora fixou bem aí. Nós temos dois pontos de internet, uma que fica lá no lavatório do fundo e uma que fica aqui na frente na minha cela. Eu acho que agora voltou. Eu reconectei, desativei lá do fundo e coloquei aqui na sala onde eu tô mais pertinho, tá bom? Acho que agora voltou 100%. Fechou? Vamos lá. Tem pergunta? Pergunta? Ai meu Deus, agora eu já perdi aqui todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Ah sim, ela mora no Rio e não tem VLOS aqui. Tem. Tem VLOS no Rio de Janeiro. Ó, tá vendo esse número que eu deixei fixado aí nos comentários? Tem um número fixado escrito assim, ó, pra você que quer ser um distribuidor VLOS, entre em contato no número tal, 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 que tá fixado aí, certo? Então você, profissional cabeleireiro que não tem VLOS aí na sua região ou não conhece o seu distribuidor, então entre em contato com a VLOS que nós vamos direcionar perfeitamente pra você, tá bom? O seu distribuidor. Show? Vamos lá. Ó, vamos falar a respeito dos nossos quatro queridinhos, dos nossos quatro queridinhos. Blonde Real, Pérola Real, Silver Grey e o Snow Secrets. Certo? Nós vamos falar a respeito desses quatro matizadores. Tem alguém aí, quer falar alguma coisa? Não, a Cris Bela tá falando, manda pra Porto Velho, Rondônia. A Lila colocou, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ô, gente, o povo de Rondônia na última live, na última live a galera de Rondônia estava em peso. Invadiram o Facebook da VLOS. Eu tenho que mandar um beijo pra galera especial pra galera de Rondônia, cara. Um beijo pra vocês. É verdade, outra live, meu Deus. Fala sério. Tava bombando, bombando, foi bom demais. Bruninha, um beijo pra você, Lila, um beijo pra galera, pra todo mundo da equipe VLOS, do time dos sonhos, pra toda a família VLOS, que é doido por esse mundo incrível que a VLOS nos proporciona. Isso aí. Vamos lá? Chama. O estúdio Fernanda tá fazendo uma pergunta, mas eu acho que você já vai falar já. O Pérola tira o laranja? Isso, nós vamos lá agora. Nós vamos agora, nós vamos agora. Vamos entrar agora nessa parte de neutralização de tom e qual que nós vamos em qual em qual momento nós devemos usar essas máscaras, como ela serve, como que deve ser feito no seu salão ou se você for vender pra sua cliente final também, como você indicar pra ela da melhor forma possível. Tá bom? Você profissional cabeleireiro e pra você sua cliente final. Fechou? Então vamos lá. Partindo do princípio que nós temos quatro nomes aqui e são quatro efeitos de tons que são semelhantes, são parecidos até um pouco, mas dão tons diferentes no resultado final do fio. Tá bom? Eu pergunto aqui. Tá faltando o matizador Marsala, por que ele não está aí? Porque a live é só dos quatro loiros. Ainda tem o Cobre Real, tem o Marsala, tem os outros todos aí, tá bom? Tem uma linha completa de matizadores mas hoje a nossa live é específica só dos quatro loiros. Tá bom? Então é só por isso. Fechou? Então vamos lá. Quem foi? Tem mais? Não, é isso aí. Vamos lá. Chegou. o Snow Secret o Snow Secret ele foi desenvolvido e criado pelo nome dele, certo? Pra deixar o cabelo com efeito de cabelo mais branquinho, certo? Mais aquele branco, bem bonito, bem legal. O Silver Gray ele foi desenvolvido e criado pra dar um efeito acinzentado no fio, aquele fio que sela mais, que platina, acinzenta mais ele e fecha um pouco aquele tom de cabelo, tá bom? Vai acinzentar bem essa fibra capilar. O pérola real ele deixa um perolado muito bonito que ele é intermediário, ele fica entre o branquinho e entre o dourado e ele dá um efeito de pérola muito bonito e bem legal concentrado. vocês vão ver aqui. Para tudo que o chefe entrou. Meu Deus. Para tudo. Senhor. Ele é aí sim, bebê. Saudade de você. Mostra a nossa vloz aí, seu lindudo. Ô lindudo, maçudo. Um beijo pra você, viu? Que honra ter o senhor vloz aqui na nossa live. Ó, um beijo pra você, viu? Eu vi que você tava junto com o embaixador esse final de semana e prepara porque sexta eu tô com ele também. Chama, moleque. Nós tamo junto. Um beijo pra você, viu? Tô morrendo de saudade mesmo. Faz tempo que eu não eu não consigo ir até isso. Senão já não fica corrido, mas logo nós tamo junto. Um beijo pra você e toda a família vloz e parabéns. Agora nessa reta final, saindo de pandemia aí, nós venceram, irmão. Nós tamo junto. Nós tamo voando e vamos que vamos. Ele falou, vocês são únicos. Vem ver a nova Tatu. É verdade. Ele tá cheio da Tatu, né, Rodrigo? Ele tá fechando o braço. Açaidinho, né? Não é? Nossa, fechador de braço. Tem uma mãozinha assim na Tatu aqui, ó. É. Mas eu acho que a gente tem que se encontrar essa semana ainda. É verdade. Também acho. E a gente ir lá no Boikimi, ó. Tô falando ao vivo. Tô cobrando ao vivo esse encontro. Vamos, Rodrigo. Vamos lá, galera. Retomando. Um beijo pra você, gente. Valeu. Retomando aqui e o nosso blonde real que ele deixa um cabelo mais natural, um loiro mais natural. Lembrando um pouquinho com aquele fundo mais dourado, tá bom? Fechou? Então, nós vamos falar a respeito das nossas quatro máscaras matizadoras e eu vou explicar a altura de tom que nós devemos deixar esse cabelo pra gente poder usar e ter um resultado 100% desse cabelo usando as nossas máscaras. Tá bom? Então, vamos lá. Tem alguma pergunta, antes que eu comece aqui? Sobre o cabelo? Pode ser, não. Sobre tudo. Pode falar. Mar, quando você vem em Guarulhos, Pimentas, dá outro curso. Eita, maravilha. Logo eu tô em Guarulhos de novo. Estúdio Fernanda Vieira. Aí, Hernani. Chama. Seus clientes de Guarulhos estão querendo mais um curso, ó. Vamos lá? Algo muito importante. Todas as nossas máscaras, você pode usá-las pros cabelos que já estão loiros, já descoloridos e você deve usá-las pra ajudar a matizar, neutralizar os tons azuis, neutralizar os tons laranjas, os amarelados, os acobreados. Isso já é fato. Mas quando você quer criar um cabelo e você vai descolorir o cabelo e logo depois dessa descoloração você quer usar um matizador. Então, são duas formas de você usar um matizador e eu vou falar a respeito das duas. Mas eu vou começar falando da parte dos profissionais cabeleireiros. Certo? Quando eles vão lá fazem as mechas, certo? Vão fazer a descoloração do cabelo, tudo bonitinho e depois vão usar os matizadores pra criar uma cor. Tá bom? Pra matizar e tonalizar ele. Então nós vamos começar assim. E consequentemente o profissional cabeleireiro na hora que ele entender esse mecanismo de altura de tom e qual matizador usar, consequentemente ele vai também indicar o matizador certo pra cliente usar em casa. Fechou? Então, vamos lá. Aqui nós temos... Aqui tá mostrando legal, Rê? Tá. Tá mostrando bacana? Tá. Aqui nós temos a nossa tabela VLOZ. Diga-se de passagem uma das únicas tabelas do mercado brasileiro que contém um fundo de clareamento real na sua própria tabela. Tá? E também praticamente um curso básico de colorimetria pra que você não se perca e entenda as neutralizações de tom e de cor. Você saber qual a altura de tom, o que você neutraliza, enfim. Certo? Então, fica essa dica pra você. Se você não tem uma tabela dessa, peça ao seu distribuidor ou então se você não tem seu distribuidor entre em contato no número que tá fixado aí. Certo? Então vamos lá. Aqui nós falamos a respeito de fundo de clareamento. O que é o fundo de clareamento? O fundo de clareamento é quando nós colocamos um pó descolorante no fio e ele começa a descolorir. Se o seu fio ele contém muita melanina provavelmente ele deve ser um castão médio ou escuro. Ele deve ser. E aí ele começa a descolorir. Certo? Ele vai dando abertura de tom nesse cabelo. Os nossos matizadores. Você vai começar a usá-los de forma bem eficaz pra que dure mais tempo a partir de quando ele começa a chegar aqui. 7, 8, 9 e 10. Ok? E aí nós vamos ter um efeito bem bacana. Mais ainda, mais legal ainda e que dure mais ainda, certo? Nós vamos chegar até perto desse 8 adiante. Mas aqui no 7 você consegue ainda manter aqui um pérola real quando você faz um moreno iluminado na altura de 8 ou um 873 ou um 773 você consegue dar uma manutenção muito bacana quando você abre na altura do 7. Então, nós vamos lá começar a explicar a respeito disso. Altura de tom pra se usar pra se usar o pérola real. Você tem que descolorir esse cabelo e atingir o tom de laranja amarelado e amarelo, certo? Que na linguagem dos profissionais cabeleireiros é a altura de 7 e 8. Mas na colorimetria nós usamos o laranja amarelado e o amarelo, tá? Pra gente identificar a cor e saber o que nós vamos utilizar. Ok? Então está aqui certinho pra nós, ó, blonde real quando nós atingimos uma altura de 7 e 8. Anotaram? Tá ok pra vocês? Vamos lá. Bruno, Filipe, fala Marcão. Fala. Minas Gerais está esperando você. Ô, coisa boa, gente. Dia 6, um mega evento, encerramento de ano, vai ser maravilhoso em Minas Gerais, Belo Horizonte. Estou ansiosíssimo pra gente se reencontrar e fazer aquele evento bem estilo Vloss Professional mesmo, que vai transformar a vida das pessoas. Eu, Bruno Filipe, Josi e Isa Jung juntos no encerramento de ano lá em Minas Gerais, dia 6. Dia 6 agora de dezembro. E pra você que é da região de Minas Gerais e ainda não conseguiu comprar, adquirir o seu ingresso, que dia que é hoje? Dia 26, eu acho que vai ter o último Black Friday e você não pode ficar de fora, tá? A gente está postando aí semanalmente, quase todo dia no Instagram pra você participar desse mega evento. O Márcio Simonini também está esperando você no Rio de novo. Ô, maravilha, Marção! Logo nós vamos estar aí. Logo, logo. Uma pergunta aqui, ó, como usar o matizador antes ou depois do shampoo? Isso, nós vamos explicar tudo agora. Ô, Rafa, pega pra mim uns papéis, um pouco de papel aí pra mim. Isso. show de bola. Ó, os matizadores vocês vão usar sempre depois do shampoo, tá bom? Caso, o passo a passo pra você usar qualquer um desses quatro, tá? A sua cliente chegou no salão, sua cliente chegou no salão, já é loira, já é loira, certo? Você vai fazer o quê? Você vai levar ela pro lavatório, lavar, higienizar esse cabelo e depois você vai aplicar esse matizador, vai deixar entre 6 a 10 minutos no cabelo, você vai sentindo esse tom, tá? Escolher o matizador correto e depois enxaguar e finalizar ele, certo? Beleza? Então aqui, agora falando, voltando, falando de fundo de clareamento e quando nós vamos descolorir esse cabelo e aí sim nós vamos aplicar o matizador, certo? Não tá aparecendo na tabela, você quer que apareça? Não, não precisa. Ah, tá. Não precisa, pode deixar aqui que eu vou aplicar aqui depois. Tá. Beleza? Então, primeiro de todos, nós vamos falar a respeito então do blonde real, certo? Que é esse daqui. Altura entre 7 e 8, um fio mais amarelo, tá bom? um fiozinho mais amarelinho. Não conseguindo ver? Tá focando? Que blogueira aí, vai. Ai, que blogueira. Ai, que lindo. Ó, fundo mais amarelinho e eu vou aplicar aqui pra vocês. Essa cumbuquinha aqui, ó, tem água dentro dela, tá? Eu deixei aqui preparadinha essa aguinha, só pra eu não sair daqui e deixar ele bem legal pra vocês. Certo? Então, porra, vou precisar de ser de novo, hein? Ali dentro tem toalha, você não pega uma pra mim? Preta. Ó, tá bom? Então nós vamos fazer a primeira mechinha, a mechinha aqui, ó. Fechou? Então vamos lá. Descoloriu, chegou numa altura de tom mais amarelinho ou alaranjado, amarelado, você já pode usar o blonde real. Pra você ter ênfase e usar nas mechas mais claras, certo? O pérola real, você precisa deixar ele num tom de fundo de clareamento amarelo ou amarelo claro. pra você usar o pérola real, tá bom? Que é este aqui, ó. O pérola real, certo? Então chegou uma cliente aí no teu salão que tem essa base de fundo de clareamento, você vai ter uma eficácia perfeita desse matizador, tá bom? Se você quer usar o silver grey, que vai deixar um cabelo mais acinzentadão, mais forte, mais acinzentado, você pode usar entre o amarelo, o amarelo claro e o amarelo muito claro, tá bom? O oito, nove e dez. Qualquer um desses três, se você usar o silver grey, você vai deixar ele muito acinzentadão. Quem gosta vai se apaixonar porque ele dá um efeito maravilhoso no cabelo, certo? E o snow secrets, que dá o efeito daquele cabelo mais branquinho, você tem que usar ou nove ou dez, mas o mais indicado mesmo é que você use um fundo muito claro, um amarelo bem clarinho para você poder utilizar ele. Fechou? Então, vamos lá. Tem dúvidas até aqui? Posso seguir em frente? Vamos lá. Então, ó, primeiro passo aqui. Vou molhar este cabelinho, ó, com esta mexitia. Tirei o excesso e vou aplicar aqui o pérola real. essas máscaras são bem consistentes. Para vocês verem, ó, o efeito dela. Este é o nosso pérola real, ok? Está conseguindo ver aqui assim, Rê? Está. De longe, mas está. Está tudo bom. Ó. para a gente conseguir neutralizar este tom mais amarelado e deixar ele um blonde real bem bonito, tá? Média de seis a dez minutinhos é o que nós vamos utilizar para fazer este cabelo. Então, ó, está aqui o primeiro, certo? Vou deixar aqui no cantinho. Rafa, marca para mim aí, seis. Marga até base. Bom, agora, ó, nós vamos usar o silver grey, que é o nosso matizador acinzentado, tá? Nós vamos utilizar ele nessa mexinha e vamos mostrar a vocês. Ó. vou deixar úmido e vamos aplicar. Olha que bacana. Ele é preto. Ele tem esse, essa tonalidade incrível. então, ó, aplicamos. Mesmo tempo? Mesmo tempo. Todos eles, que são diferentes minutos. Isso. Ó, pergunta legal. Perguntou o mesmo tempo de um pro outro, todos eles o mesmo tempo, viu? Todos eles o mesmo tempo de pausa. Vou deixar aqui pra vocês. a Josi tá perguntando, no meu caso, uso o oito e você me disse para usar blonde star, mas gosto que fica cinza. Agora a pergunta é só usar. Você pode usar o silver grey. Silver grey. Se você gosta dele cinza, cinzentadão, o silver grey, ele vai variar do oito até o dez. Certo? Então, se você tem ele e gosta dele muito acinzentado, silver grey nele, tá bom? Que é esse daqui, ó. Próxima mexinha, o pérola real. Certo? Então, cabelo úmido, tiro o excesso e vou aplicar. Tem alguém falando comigo aí? A estúdio Fernanda Vieira perguntou, por ser preto não chumba não? Não, não chumba. Pode ficar despreocupada, a gente não corre o risco de chumbar esse cabelo, tá bom? Porque ele contém os pigmentos acinzentados mesmo, tá? Então, ele não vai chumbar por ser o matizador, ok? E os nossos pigmentos de todos os nossos matizadores gloss, enquanto eu vou fazendo, olha agora, o Snow Secrets, tá? Para deixar o cabelo mais branquinho. Só para vocês entenderem por que que nós não vamos correr o risco de chumbar um cabelo, certo? Ele vai deixar um cinza bem intenso, tá? Bem forte, mas ele não corre o risco de chumbar, por quê? Porque os nossos pigmentos, todos nós são pigmentos cosméticos, tá? Não são pigmentos artificiais, então você não corre esse risco, pode usar sem problema, sem problema. Não contém violeta genciana na sua composição, pigmento de tecido na composição, nada, nada disso, tá? Então fiquem despreocupados. Cabelinho pronto, todos eles. Quantos minutos deu já, Rafa? 3 minutos e meio. 3 minutos e meio até agora e eu quero surpreender vocês. De 6 a 9 minutinhos para você deixar no cabelo, o primeiro que eu coloquei foi o blonde real e eu vou mostrar uma coisa a vocês. Olha aqui, blonde real. Olha que incrível, gente. A Rosa está... Rosane... Rosane Luiz Carlos está perguntando se não resseca. Não, não resseca de jeito nenhum. Todos os nossos matizadores também contém a tecnologia NanoBlend, são blends de ativos de tratamento que dão emoliência nesse fio e por eles não terem pigmentos artificiais como esses outros que eu falei são pigmentos exclusivos, Vlós para cabelos de parte cosmética. Você não resseca nenhum desse fio, você pode usar ele tranquilamente. Tá bom? O estúdio Fernanda Vieira falou que eu usei uma vez e chumbou, mas não foi a... Mas foi outra marca que não irei citar. Até gelei agora, falando eu usei e chumbou. Eu falei, não, não pode chumbar, eu fiquei até assistindo. Não, foi outra marca. Ó, a Rosemary fala, abro as mechas tonalizo com 11.2, depois posso usar o Snow Secret? Pode usar o Snow Secret. Toda vez que você usar o... Descolore uma mecha, certo? Todas as vezes você descolore uma mecha e você quer usar um dos nossos matizadores logo depois para intensificar essa cor, você também pode usar, tá bom? Você é li, você pode usar também, certo? Então, ó, o primeiro do Blonde Real eu já tirei aqui para vocês verem, tá? Vou deixar aqui no cantinho que eu vou secar daqui a pouquinho para vocês, ó. Blonde Real eu vou deixar aqui juntinho que eu quero secar ele junto com vocês, certo? Vamos lá. A Célia falou que fez um cabelo e ficou amarelado. Qual que eu posso usar? Ficou, se ficou muito amarelado, você pode usar dois aí. Ou você pode usar o Pérola Real ou o Blonde Real. O Blonde Real é o mais indicado para você colocar quando o cabelo fica amarelo porque ele está mais próximo da altura de tom. Então, você usou o Blonde Real ele vai neutralizar essa cor e vai fazer com que dure por mais tempo, tá bom? Não que você não possa usar os outros, você pode usar os outros também. Você pode usar o Silver Grey e você pode usar o Pérola Real também que vai esfriar mais essa cor e vai neutralizar mais o Pérola Real, certo? Então, você vai dar dois tons diferentes. Ou você vai manter um fundo dourado com bastante brilho ou você vai acinzentar ele um pouquinho. Não acinzentar, vai neutralizar mais esse tom, você vai esfriar ele um pouco, certo? Você pode usar, então, o Pérola Real, nesse caso, se ficou muito amarelinho. Ok? Lembrando, como eu expliquei aqui, amarelo, você pode usar os tons que vão deixar o cabelo mais puxando para um Pérola ou um acinzentado. Então, aqui você pode usar o Blonde Real, você pode usar também um Pérola Real para neutralizar, certo? A durabilidade deles que mudam um pouquinho, mas vão deixar o cabelo incrível, incrível e é também uma máscara que você pode usar sempre, que vai deixar seu cabelo sempre maravilhoso e você pode indicar para a sua cliente. Então, você profissional cabeleireiro que ainda não tem os nossos matizadores, gente, você está perdendo muita, mas muita oportunidade, oportunidade de usar dentro do salão e deixar o seu cliente feliz, realizado e também de indicar ele para o seu cliente final e vender ele também, tá bom? Então, se liga nessa dica aí. A Cris Bela está perguntando, pode usar tratamento depois que matizar? Pode usar tratamento depois que matizar, com certeza. Isso não vai impedir em nada. Mesmo as nossas máscaras tendo a nanotecnologia, nano-blend de tratamento, são blends de óleos que vão dar emoliência e reconstrução dessa fibra capilar, você pode, consequentemente, tratar ele normalmente, tá bom? Marcos, seis minutos e meio do silver grey. Seis minutos e meio do silver grey eu vou tirar. Vamos lá. Ó, seis minutos e meio. Então, eu vou primeiro tirar o silver. os cabelos estando alaranjados, eu posso passar os dois no mesmo dia? Como assim? Qual dois? E agora? Quer saber se eu posso passar a coloração e o matizador? Será que é isso? É, Estúdio Fernanda que tá perguntando. Vê se é isso, Estúdio Fernanda. Se é a coloração e também o matizador. Ô, gente, se vocês vão conseguir ver ele molhadinho, mas olha o silver grey que incrível que ele fica. Dá pra ver, Rê? Será? Um pouquinho. O fundo acinzentado com branco que fica tão lindo, cara. Fica muito bonito. Então, ó, resultado do silver grey. Sete minutos, cara. Sete minutos. Então, nós vamos tirar aqui o pérola real também. Certo, ó? Pérola real. A Rosemary tá perguntando. Se eu abrir as mechas não tonalizar, posso usar só matizante? Pode usar só matizante, com certeza. Como eu te falei, se você abrir um fundo de clareamento determinado de altura de tom pra cada um deles, você pode usar só eles, sim. Com certeza. Ó, a estúdio Fernanda tá falando. Não, os dois matizadores, o pérola e o blonde. Você pode usar os dois mesmo? Pode, pode usar. Não tem nenhuma contraindicação. Mas tem que entender só o porquê que você usaria os dois. Qual fundo de clareamento que tá e o porquê que você vai usar cada um deles. Tá bom? Douglas Nunes tá aqui lindo. Faz no meu. E aí, Douglas? Tudo bem? Menino lindo de Curitiba. Ó, gente. Pérola real aqui prontinho. Tirar um pouquinho o excesso de água. Sete minutos. Snow sipper. Ó, snow sipper de sete minutinhos. Vou tirar pra vocês também. Vamos lá. Quer que trocar água? Eu acho que essa última aqui dá aqui. Tá. 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 bonitinho. Olha que legal. Snow sipper. Opa. Olha chave. Vem grupando. Chegou aqui. Olha que legal que vai ficar o Snow Secret. E ó, do rato. Tão junto. Ó. Já dá esse papel aí. Olha que bacana. Olha que tom. Muito bonito. gente. Olha isso. Eu vou tirar aqui um pouquinho mais aqui de cima. Tá vendo que ficou um pouquinho mais aqui? Vou tirar também. O Marco. Oi, pode falar. O Edson Pereira tá perguntando qual o fundo ideal pra usar. Ele aqui já tinha que ter entrado antes. Opa. Então eu vou repetir pra vocês aí qual o fundo ideal pra poder usar cada um deles, tá? Pra você que chegou agora aí na nossa live. Certo? Vou explicar cada um deles. Ó. Os meus secrets. Muito bacana, né? Então, vou deixar aqui. Deixa eu limpar aqui, ó. Tirar esses caras daqui agora da nossa experiência, né? Os nossos potinhos de água. Então, só relembrando, antes de eu começar a secar estes cabelos, antes de eu começar a finalizar, eu quero então falar a respeito do fundo de clareamento. Certo? Quatro matizadores. Blonde real. Snow secrets. Deu branco. Snow secrets. Pérola real. E o silver grey. Certo? Pra você usar o blonde real, você já pode começar a usar ele quando ele chegar na altura de sete, no fundo de sete, tá? Que é um amarelo, um alaranjado amarelado. Certo? O blonde real. E também você pode usar quando ele tiver amarelo. É óbvio, é óbvio, se ele tiver mais claro e você quiser usar o blonde real, você também pode, tá? O que não vai fechar tanto esse tom e fazer que ele dure bastante é você usar um snow secrets que você quer atingir um cabelo branco, branco, só que você deixou ele laranja ainda. Aí ele não vai chegar até lá, tá bom? Mas ele vai neutralizar essa cor, ele vai matizar esse laranja, só que ele vai desbotar mais rápido. Vamos supor que ele vai durar uma média de 15 a 20 lavadas. Se você colocar em cima do laranja ele vai durar umas 10 lavadas, tá bom? Mas ele vai neutralizar e vai ficar lindo o seu cabelo, ok? Então, uma regrinha básica só pra que a gente não se perca e tenha mais durabilidade na matização desses cabelos, certo? Então vamos lá. Fundo de clareamento entre 7 e 8 você pode usar qual? Blonde real, certo? Que vai deixar ele um cabelo bem bacana. E também o silver grey que ele é um coringa. que ele vai acinzentar bem esse cabelo. Vai deixar maravilhoso esse cabelo. Então você também pode usar ele no laranja e no amarelo. Como também você pode usar nas outras duas cores. Então aqui nós temos um coringa muito bacana que você pode usar em qualquer situação. Bom, agora, quando você atingir a altura de 9 que é um amarelo claro, se você usar o pérola real você vai ter um efeito incrível. Vai dar um perolado natural maravilhoso igual a mexinha que eu vou mostrar para vocês aqui. Certo? E o Snow Secrets quando você deixar na altura de tono amarelo muito claro na altura de 10 ou mais ali quando descolorir bem, tirar bastante essa melanina você vai ter um efeito incrível de um fundo bem branquinho. Tá bom? Então, são esses os fundos de clareamento e essa é a dica para que você possa usar. Isso quando nós falamos em qual situação? Quando a cliente chega, faz uma mecha, você descolore ela e aí você quer dar o tom e usa o matizador. Quando a sua cliente chega num salão chega num salão já loira e quer matizar esse cabelo qual eu devo usar? A mesma regra. A mesma regra. Ok? E você vai indicar também para a sua cliente para você vender a sua cliente essas máscaras e os matizadores a mesma regra. Olha a altura de tom que está esse cabelo faça uma entrevista com ela uma anamnese no fio e uma entrevista com ela para saber qual é o sonho dela de deixar esse cabelo com o fundo ideal e indique a melhor máscara. Tá bom? Ou se você quer o blonde ou o pérola você vai poder indicar de forma correta para ela. Ok? Alguém comigo aí? Todo mundo esperando aguardando. Então vamos lá vou começar a secar para vocês. Ô Rafa pega para mim uma escovinha ali ó deixa eu ver qual que é essa de cima essas estão em cima pode ser essa daí essa que está só um monte de lixo pode ser ela pode ser ela se quiser não pode ser pode ser essa daqui senta aqui mano eu vou utilizar ó então vamos começar de blonde real certo? Tem que ter uma rede de apoio né? Tem que ter tem que ter tem que ter uma equipe então gente para essa live aqui para essa live aqui aqui atrás de vocês vocês vão ver mas são 12 pessoas que tem aqui tem gente e um cachorro 12 pessoas o cameraman tem mais 4 celulares gravando tem gente o ponto passando Oi? Oi produção? Oi 27 pontos Ah entendi falar de sorteio ó vocês estão aqui comigo fica ligadinho nessas dicas o ponto acabou de me falar que vai ter sorteio e é um sorteio e a pessoa vai ganhar as 4 máscaras os 4 matizadores tá bom? 42 minutos não gente não gente isso é bom demais pensa ó nós vamos começar a secar esse cabelo e eu vou mostrar para vocês só mostrando aqui tá a secar Gente, olha este primeiro resultado do Blonde Real, que bonito que fica, cara. Olha que legal, um Blonde Real, fica com o efeito de um fundo mais douradinho, ele neutraliza ainda aquele amarelado que estava, que não é tão agradável aos nossos olhos, mas ele mantém o efeito de Blonde Real, ok? Olha que bacana, show, quem gostou aí, manda joinha, manda um monte de joinha, coraçãozinho, vai, tenho que saudar do coraçãozinho, e sem falar no brilho que ele dá, muito bacana. Estão respondendo aí, Rê? Estão falando eu quero, estão falando que tem que ser quatro sorteios, um pra cada. Não, nós vamos ter um, um sorteio, um sorteio maravilhoso, maravilhoso, que uma pessoa vai levar os quatro, então, ó, só para quem ficou atento, que a pergunta vai ser única, única, uma única pergunta, e quem responder primeiro, quem for rapidinho aparecer aqui para mim primeiro, é quem vai vencer, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Agora, vou secar para vocês o Silver Gray, olha isso, que legal, gente, fundo bem acinzentadinho, esse daqui, eu particularmente, eu sou apaixonado por ele, ele dá um efeito muito legal, cara, no cabelo. Olha, vou mostrar uma coisa para vocês, cara. Eu estou aqui falando com o Rafa aqui, que é nosso produtor, ele está falando, cara, no final do ano nós vamos platinar o nosso cabelo assim, cara, fica maravilhoso, ano passado eu fiz, meu, pensa no cabelo top que fica, olha isso, olha que fundo acinzentado bonito, e você viu como não chumbo o cabelo? Ele deixa o acinzentado lindo, lindo e natural, por quê? Por conta dos pigmentos cosméticos, não são pigmentos artificiais, não tem violeta rinciana, pigmento de tecido para deixar produto barato, nada disso. A Vloz investe em tecnologia real para você poder usar e não ter dor de cabeça aí no teu salão, ou você, cliente, que quer ter um cabelo maravilhoso desse em casa. A Karine está perguntando quanto tempo que deixa agindo no cabelo, esse matizador. O tempo de pausa deles é em média de 6 a 9, 10 minutos, tá bom? Esses aqui eu deixei em média entre 6 a 7, 8 minutinhos cada um só, fechou? Gerou em torno e já fez esse resultado incrível, incrível, tá bom? Então, eu vou colocar aqui cabelinho seco, certo? Cabelinho seco também, pronto. E agora nós vamos no pérola real, pérola real. Nós vamos agora finalizar o pérola real para vocês. Tudo ao vivo, sem corte. Quer um cabelo perolado, maravilhoso? Dá uma no pérola real. Estão falando para deixar a live salva. Vai ficar salva essa live. Vai ficar salva. Então, galerinha, para quem perguntou se a live vai ficar salva, vai. Vai ficar salva aqui para vocês e vai ficar maravilhosamente preparado para vocês. Gente, cabelo perolado. Aquele cabelo dos sonhos, que as mulheres chegam no salão e falam assim. Meu Deus, meu cabelo está amarelo. Meu Deus, eu quero sair dessa cor. Resolveu o seu problema. A voz criou, ela tem para você. Se você não conhecia, por favor, ligue para o seu distribuidor, fala para ele. Traz o pérola real para mim? E também o Silver Gray, Snow Secrets e todos os outros. Porque eu não vivo mais sem eles. Pois é, olha isso, gente. Que cabelo maravilhoso. Pega essa mecha. Incrível, incrível, galera. Então, olha, o pérola real dá esse efeito fantástico no cabelo, cara. Olha, e todos os cabelos bem soltinhos e bem bacanas para a gente ver aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida até agora aí, Rê? Não. Posso partir para o último? Pode. Posso? Faz, por favor, para mim. Pega para mim o nosso finalizador bifásico. Por favor, para loiros. Agora vai rolar uma dica do embaixador para você. Que essa estava na manga. Na manga, para você sair na frente, dentro do teu salão. Nessa última mechinha, eu vou mostrar para vocês. A Voz lançou uma linha completa com cinco. Cinco. Cinco finalizadores. E dentre esses cinco finalizadores, ela lançou um finalizador bifásico. Que contém na sua composição um efeito matizador. Certo? E eu quero saber de vocês. Eu posso usar na nossa última mecha. Aqui, para vocês verem como ele vai maquiar. Ou você quer que eu seque essa mecha e use ele depois. Me ajuda aí. Olha como já está branquinho. Lindo, maravilhoso. Molhado, tá? Molhado ainda. Certo? Não, melhor. Melhor. Eu vou secar essa. Vou molhar. E usar ele. Porque eu sou desses e nós estamos ao vivo. Chama. Boa, vamos secar. Vamos secar. Verdade, boa. Num cabelo com progressiva fica também nessa cor? Sim, com certeza. Se você conseguiu atingir a parte de descoloração do seu fio. Usando o Vloss Professional. Está todo mundo falando seca e usa depois. Boa, boa. Seca e usa depois. Veio agora na cabeça, né? Muito mais fácil, né? Eu mostro os dois tons para vocês. Olha que legal, galera. Olha que legal, galera. Falta? Para acabar mais? Não. É, eu acho que desliga. Não desliga? Não, não desliga. Ele fica agora. Tá? É sem unidade. Galera, quer um cabelo branco, lindo, maravilhoso, matizado? Olha isso. O Rê, você está conseguindo enxergar bem branquinho, bonito? Lindo. É, porque eu não estou vendo. Deixa eu ver no celular aqui da produção. Aí, moleque. Toma. Chame. Ó. Lindo. É o retorno. Retorno. Olha que incrível, gente. Não, quem gostou, manda um monte de coração aí para nós. Faz exercício aí, ó. Pensa num cabelo que eu saio daqui de trás. É, ó. Deixa eu abaixar aqui mais no preto. Na sua brisa fica mais bonita. No preto dá para ver mais, né? É, mas põe para frente, assim. É bom. É, está ótimo. É verdade, está focando, né? Deixa eu ver, porque aí dá para ver mais o branquinho. Todo mundo perfeito, manda um coração. Show de bola, né? Então, agora nós vamos de novo. A água já está aí. Ó, velho, a produção dá demais aqui, ó. Aguinha. Molhão. É tudo ao vivo aqui, o trem. Ó. Tirou a umidade. E agora, vou aplicar o nosso bifásico. Dá para ver aí? Dá. Assim, tá bom? Um pouquinho mais para cá, ó. Isso. Aí. Ó. Aí, não saiu. Não saiu. Entendeu? Está aberto. Está travado. Está travado. Daqui o outro. Está travado. É novo, entendeu? Ó, você chacoalhou. Certo? E? Aí, ó. Aí. Olha que incrível, gente. Apliquei na mexinha. Certo? Mais para cá. Ó. Aí. E agora, nós vamos secar. Prontinho, rápido. Pode ir. Vamos lá. O bifásico, ele é muito legal. Ele dá um efeito tanto de proteção, proteção UV e tratamento, e também ajuda a blindar o tom no cabelo. Caraca, olha isso. Quem gostou aí, gente? Gente, ficou bonito. Espero que vocês estejam vendo bem como eu estou também. De cabelo. Como ele sela, dá brilho. Brilho, cabelo macio e muito natural. Ó. Gostei de frente e voltei. E aí? Gostaram? Quem curtiu aí? Marcos, está pergando. Mano. O estúdio Fernando está perguntando. Ela pediu para você economizar mais o bifásico? Ou tem que usar bastante mesmo? Não. Eu gosto de usar. Na verdade, não é que eu gosto. É bem pouquinho que se usa. Mas eu estou na live. Eu quis mostrar mesmo para vocês como ele sai. Porque o outro ali travou ali na aula. Mas eu quis mostrar para vocês, tá bom? Como ele funciona, como ele faz, que ele é bem bacana. Ele tem um jatinho aonde ele tem essa parte, esse gatilho, né? Que a gente chama. Esse gatilho é muito legal porque faz com que economize mesmo o produto. Quando você joga, ele forma essa nuvem e ela pega todo o cabelo, certo? Mas é para isso, ok? E o cheiro é maravilhoso. De algodão doce. É isso. O cheiro de algodão doce. O cheiro de algodão doce. É maravilhoso, gente. É muito bacana, tá bom? Mas foi para poder mostrar mesmo e chamar a sua atenção. E deu certo. Vamos lá. Então, só repassando e pronto para a pergunta. Vamos lá? Meu Deus, será? Será, 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 será que você vai acertar? Ô Rê, vamos ver quem é o primeiro aí? Vamos ver quem é o primeiro. Vai. Valendo. Ó, durante a nossa live, durante a nossa live, certo? Durante a nossa live, eu falei a respeito dos fundos de clareamento. Eu falei a respeito de altura de tom e como nós devemos usar cada amatizador. E mostrei aqui no real para vocês como nós devemos usar também. Mas um em especial, eu falei uma palavra-chave. E eu gostaria de saber, e eu gostaria de saber, quem sabe qual é, qual é, esse cara. Mano, a galera da equipe aqui atrás, está tudo com o celular na mão. Vai responder, não pode. Vocês vão trabalhar tudo na minha live, vocês podem parar com esse negócio aí, ó. Não vai responder não. Não pode, não. Não vai responder não. Eu quero o quê? Gente. Eu quero o quê? Gente, vamos lá. E tem que escrever certo, viu? Tem que escrever certo. Vamos lá. Qual é, qual é o matizador coringa que eu falei na live? Qual é o matizador coringa? Eu falei uma única vez, só quem estava atento que falou. Quem falou? Não, ninguém falou. Vamos lá. Não, eu sei. Eu estou falando. É esse mesmo. A Renatinha já pegou. Vai, vamos lá. Quem é o primeiro? A Cris colocou o silver ou coringa. Não responde. Não respondeu. Silver grey. Aê, quem falou? Ah não, foi a Cris Bela então. Silver ou coringa. É, a Cris Bela. Mas ela escreveu silver grey? Não, silver ou coringa. Aí a Karine colocou silver grey. Não, então vamos, pera aí, que eu falei antes também, então nós vamos para outra pergunta. É, tem que responder certinho. É, tem que responder por o nome inteiro certinho. Não, mas você que falou silver grey ou coringa. Não, ela falou assim, ó, a Cris colocou silver ou coringa. Aí eu falei, calma, vamos ver. Aí a Karine colocou silver grey. Não, a Karine colocou silver grey? Sim. Ela colocou? Colocou. Então é a Karine, a vencedora. Ela colocou certinho, escrita, primeira. É, porque a Cris respondeu assim, silver, vírgula, ou coringa. Ah. E agora? Não, nós vamos fazer outra pergunta, porque a Re leu também aí alto. Nós vamos fazer uma outra pergunta então. É, responder direitinho. É, tem que escrever o nome certinho, completo. Ô, Re, você só lê, só depois que a pessoa escrever certinho, certinho, certinho. Tudo bem? Então você fala e vem aqui pra você ver. Tá bom. Tá. Tá bom, ó, então vamos lá. Vamos lá. Ah, poxa. Não fica triste. Tá bom? Só pra não rolar confusão. Vamos lá. São duas alturas de tons, duas alturas de tons. Você vai escrever as duas aí. Pode ser o número ou o nome, tá? Que eu falei no começo da live. Quais são as duas alturas de tom que pode usar o Blonde Real? Quais são as duas alturas de tom que pode usar o Blonde Real? Vamos ver. Vamos ver. Quais são, gente? Todo mundo manda. Qual a altura de tom? Falando que é dela, que é dela, que é dela. Ah, Edson, não, errou. Aqui, ó, parou. Foi. Atelier. Dá um print aí, deixa eu dar um print. Cadê? Cadê? Tô de baixo, hein? É. Atelier aqui, ó. É. Esse daqui, ó. Atelier. Aí, galera, foi. Karina Rodrigues. Karina Rodrigues. Atelier Karina Rodrigues. Ô, produção. Eu vou... Ô, produção. Ô, produção. Gabi. Lila. Responde aí. Lila, Gabi. Quem tá online aqui comigo? A Gabi tá online aqui comigo. A Gabi tá online aqui comigo. É. Vamos lá. Alô, produção? Online? A gente libera dois aí. Porque logo em seguida a Cris também respondeu e ela tinha ido muito bem. Mas, ó, eu vou ver aqui bonitinho. Eu tirei um print porque a Cris respondeu logo em seguida também. Tá? O 7 e o 8. Ela acertou. Fundo de clareamento. 7 e o 8. O nosso blonde está. Então, fica aí. A galera da Veloz vai entrar em contato com você. Atelier vai entrar em contato. Parabéns pra você. Certo? Meus parabéns. Tá aí, ó. Isso. Show de bola. É esse daí. Já confirmamos aqui. É esse mesmo. Então, você... A Cris aqui ou a produção. Quem colocou? A Cris. A Cris tá aí? Tadinha. Tadinha da Cris. Ô, Cris. Eu já tirei um print também do seu perfil aí. Tá bom? Vamos ver o que a produção fala, tá? Então, ó. Parabéns pra você, Atelier. Um beijo no seu coração. Cris, parabéns pra você também. Tá bom? Quem sabe a gente consegue alguma coisa. Mas eu não tive resposta ainda aqui, então. A Vlós se escondeu. Hã? A Vlós se escondeu. A Vlós se escondeu o que ela falou? Liberado. Liberado? Ah, rapaz. Por isso que eu amo essa família e a Vlós. É por isso. É por isso. Então, Cris. Parabéns pra você. Você também ganhou os 4 matizadores. Por conta da primeira pergunta. E o Atelier também ganhou os matizadores. Gabi, Olila, muito obrigado. Tá bom? Não precisa descontar do meu salário, tá? Tá bom? Eu tô brincando, gente. Ó, um beijo pra vocês. Espero que essa live, a Dica do Embaixador, tenha feito sentido no seu dia, sentido na sua manhã, que faça sentido na sua semana e que você possa ser algo melhor e maior a cada dia, a cada dia, mais e mais e mais e mais. Tá bom? Existem dois tipos de pessoa no mundo. A pessoa que é campeã em dar desculpa e nunca sai da onde tá. E existe o segundo tipo de pessoa que esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que eu gosto de ser e que eu acordo toda manhã pra ser esse tipo de pessoa. Aquela que faz o que tem que ser feito. Ok? Pode ver tribulação, tempestade, pode ter problema que não adianta. Eu vou atrás da solução e quero resolver. Então, quem é você nessa semana? Quem é você nessa semana? A campeã em dar desculpa ou aquela que vai resolver o problema e vai fazer? Um beijo no coração de vocês, hashtag vivo seu, sonho porque somos todos vlogs. Valeu, galera. Terça-feira tem mais e eu espero vocês aqui, ligadinho comigo, na live Dica do Embaixador. Tchau, valeu.